Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15, obrigado pela tua presença, fica comigo até o final, eu volto já e te aguardo. Palavra das 15, já está no ar, muito obrigado pela tua presença, você é sempre bem-vindo aqui comigo, Deus tem mais para o teu coração na tarde desse dia, eu venho aqui apresentar Palavra das 15, que acontece todos os dias de segunda a sexta-feiras, às 15 horas, Palavra das 15 para o teu coração. Hoje, nesta oportunidade, nós estaremos falando sobre Juízes capítulo 14, dando na verdade a continuidade, no vídeo anterior nós falamos que Sansão se apaixona por uma mulher filisteia e ela não agrada aos pais de Sansão, porque Sansão, os pais de Sansão compreendem, entendem a Palavra, que não podem ter, buscar mulher fora de Israel. Sansão estaria ali desobedecendo, mas nós trouxemos uma palavra no vídeo anterior que era a vontade de Deus que isto acontecesse, porque Deus tinha propósito com isto, era um motivo para Sansão iniciar o trabalho do qual ele foi chamado, para ele iniciar o trabalho do qual ele foi chamado, ele precisaria de alguma estratégia e a estratégia era isso, Deus preparou isto para ele, então Deus estava agindo no meio disso tudo para criar uma oportunidade de agir contra os filisteiros que na época ele dominava, dominava Israel. Pois bem, no capítulo, no versículo de número 5, quando Sansão e seus pais estavam descendo para atinar, a fim de tratar a respeito do casamento que iria acontecer, de repente um leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Tiná e nesta ocasião, quando neste momento os pais de Sansão estavam mais à frente e não viam o que aconteceu ali e naquele momento o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, só para ressaltar bem aqui, para reiterar esta palavra, Sansão foi chamado para uma missão para livrar Israel das mãos dos filisteiros, isto com a presença de Deus, isto com a ação do Espírito de Deus, Sansão já era um jovem e a Bíblia não traz nenhuma ocorrência antes dessa que o Espírito de Deus havia manifestado na vida de Sansão, então a Bíblia não traz nenhum relato desta forma e aqui no versículo de número 6, é a primeira vez que o Espírito de Deus começa a agir sobre Sansão e é tão relevante este versículo que quando o Espírito, a primeira vez que Deus iria, vou deixar isso mais claro para que nós possamos entender melhor, a primeira vez que Deus estaria usando Sansão para aquele fim que ele foi chamado, a primeira vez que Deus estava usando Sansão era para lutar contra um leão, para lutar contra um leão, agora você veja bem a situação, Deus tinha uma missão com Sansão, para libertar Israel das mãos dos filisteiros, mas o primeiro desafio de Sansão foi lutar com um leão, isso combina ter um paralelo com o rei Davi, rei Davi primeiro, ele matou um leão e um urso, depois que ele foi enfrentar o gigante filisteu, então Sansão com Davi aqui tem um paralelo muito lindo, então Deus prepara o homem para uma determinada missão e Deus o responsabiliza para o tal, dando a oportunidade de se manifestar o seu poder, então não se assusta se na tua vida você está lutando com o gigante, não se preocupe que na tua vida você está lutando com o leão, não se preocupa se você está matando um leão de manhã, um leão meio dia e um leão à tarde, a palavra das 15 vem para o teu coração para te dizer, lá na frente tem luta maior para você, mas esses leãozinhos que você está matando nos dias atuais, é para te fortalecer, levanta a tua cabeça, anima, porque esses acontecimentos que estão surgindo aí na tua vida hoje e você está vencendo para a glória de Deus, você sabe por quê? Porque o Espírito Santo está contigo, Oi, eu vou reiterar isso aqui, ó, para você mesmo, o Espírito Santo está contigo, sabe por que você venceu? Porque o Espírito Santo encheu teu coração, te deu força, veio sobre você, quando o Espírito Santo vem sobre o homem na terra, o homem vai encontrar barreiras, o homem vai encontrar gigantes pela frente, o homem vai encontrar leão, mas não se preocupa, é por isso que o Espírito de Deus vem sobre o homem, é para o homem vencer batalha, é para o homem matar leão, é para o homem matar gigante, é para o homem matar urso, é para o homem lutar contra filisteus, bendito é o nome do Senhor, portanto, não fica você preocupado, não existe nenhuma manifestação do Espírito de Deus em nossas vidas, sem razão, não existe o poder de Deus que vem sobre nossas vidas, é para nós expulsar demônios, é para nós impor as mãos sobre os enfermos e os curarão, é para nós receber novas línguas, é para nós, se porventura, tomar alguma coisa mortífera, não fará dano nenhum, o Espírito de Deus está sobre nós, para nos dar poder, para nos dar autoridade, se porventura nós tocar nenhuma víbora, numa serpente, e ela nos picar, não fará dano nenhum, interessante, que quando o texto sagrado refere a serpente, porque ele está mostrando, a serpente sempre foi a tipologia de Satanás, do diabo, então, esta palavra das 15 para o teu coração, fica tranquilo, o Espírito do Senhor apoderar de você, o Espírito do Senhor virá sobre você, e você terá coragem, você terá proteção, você será brindado, pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito do Senhor, para você vencer batalha, para você vencer circunstâncias da sua vida, em nome de Jesus, recebe esta palavra das 15, para o teu coração, que desce do céu para o meu coração, para os meus lábios, para ministrar na tua vida, você tem o poder de Deus sobre a tua vida, você tem o poder de Deus sobre a tua vida, então não teme leão, não precisa temer os leões que parecerão, não precisa temer os leões, você é maior que o leão, você tem mais poder, mais força do que leão, então, fique tranquilo, você vai vencer esses leões que aparecem na sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus, primeira manifestação do poder de Deus, do Espírito de Deus, sobre sanção, foi para matar um leão, foi para destruir um leão, aleluia, agora, eu quero ir para a segunda parte desta palavra, primeira vez que o Espírito de Deus manifesta na vida de sanção, para fazer um ensaio, para fazer um ensaio, do que haveria de acontecer lá na frente, para fazer um ensaio, do que haveria de lutar na frente, eu não sei se ele venceu esta batalha, eu não sei se ele conseguiu, porque é bem verdade, o homem é falho, Deus promete fazer na vida do homem, mas o homem precisa fazer a parte dele, enquanto o homem não está na posição para fazer a parte dele, o homem precisa suportar o poder de Deus, e o homem não pode perder a cabeça, perder o equilíbrio, perder o raciocínio, tirar um pouco de curiosidade, que leva a perdição, o homem precisa, está centrado, porque agora o Espírito do Senhor está sobre o homem, o sanção era um nazireu de nascimento, nazireu aqui, significa consagrado, votos consagrado, separado, separado, por isso que, quando a informação de Deus, através do anjo, que aparece para a mãe de sanção, dizendo, olha, se você vai ficar grávida, vai nascer-se um filho, e ele não pode cortar o cabelo, não pode cortar o cabelo, porque ele será nazireu de nascença, não pode beber bebida forte, não pode tocar em coisa impura, e não pode comer coisa impura, então está as regras, agora a regra para os nazireus, também não pode tocar em cadáver, não pode tocar em cadáver, então, era necessário que sanção guardasse essas regras, era necessário que sanção guardasse essas regras, mas sanção agora mata um leão, sanção, porque veio sobre ele, o Espírito de Deus, sanção estava indo para a cidade de Tainá, para encontrar com a sua noiva, cidade de Tainá, para encontrar com a sua noiva, para fazer os acertos sobre o casamento, então, sanção foi para este lugar, para os preparativos dos casamentos, na verdade, foi acertar o problema dos dotes, porque os pais de sanção foram falar com os pais desta filisteia, desta jovem a qual sanção havia se apaixonado e queria casar com ela, então, os pais foram lá para se acertar, a questão dos dotes, a questão do casamento, e marcar a data do casamento, voltaram, então, para a sua cidade, mas passou-se o tempo, o texto diz depois de algum tempo, e depois de algum tempo na Bíblia, aqui no Hebraico, significa muito tempo, ou um ano, mas os preparativos de casamento, para a lei judaica, demora-se do noivado para o casamento, cerca de um ano, então, é possível que depois de um ano, eles voltam para a cidade de Tainá, para a festa de casamento, festa de núpcia, festa do casamento, e quando eles estão descendo, para ir para a cidade, diz o texto que no caminho, sanção lembrou, que havia matado o leão, e levado o leão para determinado lugar, para dentro do, fora do caminho, o que sanção fez? Primeiro, sanção, não podia tocar no cadáver, mesmo que foi ele que matou, ele matou o cadáver, ele tem que tirar a mão do cadáver, porque ele era nazireu, ele era separado, ele não podia, as regras, que foram dadas a sanção, sanção começou a quebrar, aqui no meio deste, como diz o texto, vinhedos, no meio desta roça de vinho, sanção começou a quebrar o propósito, então, eu abro parênteses mais uma vez aqui para dizer, se você é separado, se você foi separado, você que está me ouvindo agora, você não é uma pessoa normal como as outras, as outras pessoas são pessoas naturais, você, porém, agora é uma pessoa espiritual, logo, você não é mais como as outras pessoas, uma vez que você veio para Cristo, você é uma pessoa separada, tu és um nazireu para Cristo, tu és separado, existe uma regra para você seguir, existe um mandamento para você seguir, não é porque o Espírito de Deus vem sobre a sua vida, que você pode levar uma vida de qualquer maneira, não, você é separado, você é separado, você não é mais uma pessoa comum, você não é uma pessoa comum, agora você é a menina dos olhos de Deus, você agora é uma pessoa especial para Deus, tu és peculiar para Deus, você não é mais algo comum, você não é mais uma alma comum, como outras, não, você hoje, você é filha, você é filho, você é a menina dos olhos de Deus, você é especial para Deus, você é peculiar para Deus, então, há motivo de você se alegrar, há motivo de você glorificar o nome daquele que vive para todo sempre, ou seja, do seu dono, porque Deus é o nosso dono, nós vivemos para Ele, nós temos o Espírito sobre as nossas vidas, só que nós continuamos ainda com o mesmo pensamento humano, com a mesma natureza humana, nós ainda somos de natureza adâmica, nós ainda somos de carne e osso, nós dependemos de alimentação para nós vivermos, nós ainda estamos na terra, então, nós somos sujeitos a vaidade, nós somos sujeitos a ilusões, nós somos sujeitos a curiosidades, e aí é onde que pega a situação do jovem Sansão, ele ficou curioso, observa que quando ele mata aquele leão, sendo que foi a primeira vez que o Senhor usara ele, ele mata aquele leão, ele nunca mais esqueceu daquele fato, ele nunca mais esqueceu daquela força que ele testou aquele dia pela primeira vez, ele ficou impressionado com tudo aquilo, de certa forma aquilo criou-se uma vaidade na mente de Sansão, e Sansão agora depois de, podemos dizer, depois de muito tempo, porque o leão, foi arrastado o leão, para o dentro do viñaredo, roça de vinhedo, foi levado o leão para lá, plantação de vinhedo, vinhos, o tempo se passou, a carne do leão já foi desfeita, apodreceram a carne, agora só restam os ossos, a carcaça do leão, mas o leão está no mesmo lugar, que Sansão colocou ele lá, estava no mesmo lugar, aquele leão representava, a primeira vez, que o Espírito de Deus, apossou de Sansão, primeira vez que veio o Espírito de Deus, sobre Sansão, era aquela carcaça, o leão representava isso, isto ficou, na cabeça de Sansão, isto, lá na frente nós vamos falar sobre o enigma, que ele propôs, aos convidados do casamento, era respeito desse leão, este leão ficou plantado, na cabeça de Sansão, nós não podemos criar vaidade, pelas maravilhas, que Deus faz, nas nossas vidas, nós temos que tributar, tudo isso, a Deus, não podemos jamais, esquecer, tributar, desse nosso dever divino, tributa tudo aquilo a Deus, tributa tudo aquilo a Deus, não podemos voltar na carcaça, carcaça, nada tem valor, o que tem valor é o Espírito de Deus, sobre Sansão, mas Sansão, agora, curioso, ele queria ver, o que, um animal, morto, qual, era proibido, aos nazireus, mas Sansão, com o seu nível, de curiosidade, que era alto, e se tornou, uma vaidade, que ele propôs, um enigma, por conta disso, então, ele entra agora, para o meio, do vinhedo, para, ver, o cadáver, se ele fosse, só ver o cadáver, e não tivesse, tocado, no cadáver, tudo bem, só que ele não, conter, porque lá, na carcaça, seca do leão, estava, um, favo de mel, estava, naquela carcaça, então, Sansão, não, 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 e ele, pegou o mel, tocou na carcaça, pegou aquele mel, tomou aquele mel, levou os, favos de mel, e, deu também, a sua mãe, e ao seu pai, todavia, ele, não, contou, para os pais, onde ele, tinha, conseguido, este mel, os pais, não, sabiam, nem, da morte, do leão, e, nem, da visita, dele, na carcaça, do leão, qual, foi o pecado, o pecado, foi, a vaidade, por ter matado, o leão, então, Deus, nos usa, mas, isso, não, nós, não podemos, levar isso, como vaidade, para o nosso coração, nós, precisamos, continuar, fazendo, a, a, obra, de Deus, e, tributando, tudo, a Deus, quando, Sansão, toca, na carcaça, Sansão, começa, quebrar, as suas, regras, quebrando, as suas, regras, porque, Nazireu, não, podia, tocar, em cadáver, e, ele, tocou, naquele leão, então, isso, aqui, fica, registrado, como, a primeira, falha, dele, primeira, falha, dele, primeira, falha, de, Sansão, lá, tinha, um favo, lá, tinha, mel, abelha, tinha, feito, lá, os favos, de mel, e, Sansão, tomou, do, mel, mas, pode, ser, até, aparentemente, mel, muito, doce, mas, tornará, amargo, lá, na frente, então, a palavra, das 15, para o teu, coração, no dia de hoje, vamos ser prudentes, nas nossas regras, no nosso, no mandamento do Senhor, pois, somos separados, para glorificar, somente a Deus, e não a nós, glorificar, somente a Deus, não vamos voltar, em carcaça, não vamos, provar, de mel, que ficará amargo, mais tarde, nas nossas vidas, cuidado, com algo, que parece mel, mas, o futuro, ficará amargo, então, a palavra, das 15, vigilância, Deus, te deu poder, usa, o poder, que Deus te deu, e, nas maravilhas, que acontecerem, tributa, tudo a Deus, cuidado, não errar, pelo caminho, sanção, estava ao caminho, da casa, da sua noiva, mas, no caminho, ele provocou, um grande, erro, aí, já fica, a responsabilidade, sobre, sanção, então, palavras 15, para o teu coração, na tarde, desse dia, recebe, poder de Deus, na tua vida, para você, matar leão, matar urso, matar gigante, destruir filisteus, recebe, a palavra de Deus, na tua vida, hoje, recebe hoje, o poder de Deus, o poder, do eterno, o espírito, do Senhor, veio sobre sanção, com o tamanho, poder, que ele, rasgou o animal, pelas mandíbulas, usando, as próprias mãos, com as mesmas, facilidades, que, se despedaça, um cabrito, contudo, não contou, aos seus pais, o que havia, acontecido, então, recebe, poder de Deus, na tua vida, hoje, para você lidar, com todas as circunstâncias, que sugirem, conserva, este poder de Deus, na tua vida, e não entristeça ele, porque ele, é que vai fazer, é ele, que vai te levar, é ele, que vai fazer, você voar, para cima, alamai, tem como assar, é ele, que vai fazer, você chegar, é ele, que vai fazer, você subir, é ele, que vai fazer, você vencer, para a glória, do nome dele, aceite, esta palavra, de Deus, para o teu coração, tenha cuidado, você tem, o poder, de Deus, sobre a tua vida, e com o poder, de Deus, tu irá bem, em todas as áreas, casamento, família, casamento, a vida conjugal, na família, os filhos, lidar, com toda a situação, finanças, o poder, de Deus, vai te dar graça, para você continuar, bem sucedido, nas suas finanças, no nome de Jesus Cristo, poder, de Deus, te dará graça, para você, repreender, a doença, a enfermidade, do seu físico, para a glória, do nome do Senhor, que Deus, te abençoe, se você, se esta palavra, foi de encontro, ao teu coração, você tem liberdade, de mostrá-la, para outros, fiquem na paz, voltaremos, amanhã, no nome, de Jesus, se Deus quiser, orarei por você, querido Deus, Pai bondoso, Santo, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer, por a tua bondade, pelo teu amor, abençoa a tua igreja, teu povo, Senhor, todos que estão, me acompanhando, meu Pai, nesta live, Senhor, seja a tua bênção, sobre a vida, do teu povo, meu Deus eterno, alcança, Senhor, com o teu poder, meu Deus, Senhor, da glória, que eles possam vencer, todos os obstáculos, Senhor, que eles possam vencer, os leões, que aparecerão, na frente, em nome, de Jesus Cristo, Amém.